Salve, 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 rapaziada! Começando o vídeo de forma diferente, né? Formato diferente. Porque o nosso amigo Fusqueta tweetou informação da revista colorada. Internacional vai com o time reserva. Alguns titulares, né? Como o goleiro Sérgio Rocher, goleiro da seleção uruguaia. Fabrício Bustos também ao lateral pelo lado direito titular. Zaga completamente reserva. Igor Gomes e o ex-atleticano Nico Hernandes. E o Dalbert, 500 dias depois, o Dalbert, que fez certo sucesso no futebol europeu, principalmente no futebol italiano, está de volta aos gramados. Um jogador que durante muito tempo foi pedido no futebol brasileiro. Alguns jogadores também um pouco fora de ritmo no meio-campo do Inter, mas um meio-campo de bastante intensidade. Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e o Carlos Depena, na formação 4-1-3-2 do Eduardo Cudê. E aí na frente, Luca e Luiz Adriano. Ah, Tiago, o que você acha dessa escalação? Você acha que é uma escalação que pode trazer problemas para o Atlético? A gente vai analisar exatamente isso. Mas lembrando o histórico do Atlético no campeonato brasileiro de ter problemas jogando contra times reservas. Pode parecer piada, pode parecer pessimismo excessivo, mas contra o Fluminense a gente empata, contra o Palmeiras a gente empata, contra o Grêmio a gente perde. Pontos preciosos na caminhada que o campeonato brasileiro, ele querendo ou não, nos presenteou. Ah, toma aí, enfrentem o time reserva. E o Atlético não soube aproveitar esses pontos. Então assim, é mais uma oportunidade que o Atlético tem de enfrentar. Ah, tem um bom time reserva, mas de se impor. E lembrando, a prioridade do Atlético no campeonato brasileiro, a prioridade do Inter é Libertadores. Então quem tem mais responsabilidade nesse confronto? O Atlético. As escalações dizem muito isso. Se a gente está comemorando que vários jogadores importantes retornam, o Inter está indo com o time 80% reserva, ah, mas os titulares podem entrar ao longo da partida. Podem. Mas se a gente entrar assim por resolver o jogo no primeiro tempo, que também era um grande defeito do Atlético, essa questão de matar jogo, o Atlético naturalmente vai se impor ali, vai ganhar o jogo e chega no clássico cheio de moral. Mas vamos falar sobre esse time do Inter, só para o pessoal entender como o Atlético pode desfrutar dessa situação. O Sérgio Rocher é um goleiraço, tá? O Sérgio Rocher, para mim, hoje é um dos melhores goleiros do Brasil. Acho que está até na frente do Bento. Os jogos que ele fez contra River Plate e Bolívar foram fantásticos pela Libertadores. Goleiros de Copa do Mundo, não é à toa. O Inter, que vinha tendo problemas com o Kehler, vinha tendo problemas com o Daniel, acertou muito na contratação do Rocher. Fabrício Bustos. O Bustos vai ter um duelo muito interessante, que a gente deve ter o Canob por fora, né? Então vai ter esse duelo durante boa parte do jogo. Canob acompanhando Bustos, Bustos acompanhando Canob, e acho interessante. Acho que, assim, o Canob pode levar alguns bons problemas para o Bustos, que é um lateral muito ofensivo, né? Na hora de defender o Bustos, em muitos momentos, oferece algumas fragilidades de encaixe. O Bustos oferece algumas fragilidades na hora de acompanhar o ponto adversário. Então pode ser que gere uma vantagem aí. Igor Gomes e Nico Hernandes contra o Vitor Roque. Olha, eu acho que é uma zaga jovem, uma zaga não tão alta, mas o Roque também não é tão alto, mas uma zaga fraca, sim. O Igor Gomes vinha se destacando mais pelo lado direito do que propriamente dito como zagueiro, um cara que chegou até a jogar o Barcelona, né? Foi especulado no Atlético. E o Nico a gente conhece muito bem. Nico é um cara que tem muitos problemas com duelos físicos, né? Vinha até bem no Internacional, mas acho que é uma zaga que o Vitor Roque pode tirar bastante vantagem. E o Dalbert é um grande ponto de interrogação, né? Tecnicamente muito acima. Fisicamente a gente não sabe se o Dalbert vai conseguir acontar, por exemplo, o Madison até o fim, sabe? Então acho que a diagonal do Vitor Bueno, do Zappelli, buscando o Madison pode ser interessante, já que o Dalbert é esse ponto de interrogação e pode estar mais fragilizado fisicamente. Então as laterais do Inter, tô curioso, assim, pra ver como o Atlético vai conseguir explorar. Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e Depena. O torcedor mais corneta do Internacional pode falar que são quatro volantes. Não são. O Inter deve ter Matheus Dias pelo lado direito, Depena pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique um pouco mais à frente, o Gabriel protegendo essa entrelinha, porque uma das estratégias do Kuder é pressionar muito a saída de bola. Mas a partir do momento que você tem o Gabriel na entrelinha e a gente sabe que o Atlético vai jogar com o Zappelli e com o Bueno, vão ser dois contra um do Atlético numa zona muito específica do campo, que pode gerar boas vantagens pra gente. Então tô curioso pra entender como pode ser essa movimentação. Se o Gabriel vai dar conta, se o Bruno Henrique vai voltar pra fazer essa dobra de volantes, o próprio Matheus Dias, sabe? Então é uma missão do Fernandinho, é uma missão do Cacá, é uma missão do Esquivel, os jogadores que têm essa bola, essa saída de bola melhor, fazer com que essa bola chegue nessa zona que na teoria é a responsabilidade do Gabriel, mas o Gabriel não vai dar conta dos dois. Até porque Vitor Bueno e o Zappelli interagem muito bem juntos, né? Bruno Henrique, Matheus Dias e Depena. Depena deve tentar fazer a todo momento uma dobradinha com o Dalbert, um cara que eu, pelo menos, gosto muito de muita intensidade, tem boa batida de média a longa distância, ganha muita segunda bola. Bruno Henrique é um cara de muita entrada na área, né? Desde a época de Palmeiras, era um cara que chegou a ser, acho melhor, o jogador do Campeonato Brasileiro de 2018, muito por essa característica de finalização, de entrada na área. Então, é um cara que te entrega gol, mas ninguém muito criativo, né? Então, isso pode ser um mérito para o Atlético, até um confronto contra o meio campo mais leve do Atlético. Ninguém muito criativo, então, na teoria, o cara que o Eric teria que ter mais cuidado seria o Bruno Henrique por causa dessas infiltrações. Tem boa rotação de bola também. Na frente, o Inter tem o Luca e o Luiz Adriano. O Luiz Adriano voltou para ser esse titular do Inter, não conseguiu com a chegada do Ener Valência. Os jogos que eu vi do Luiz Adriano não me empolgaram muito, mas confesso que a maioria foi com o Mano Menezes. O Luca vinha sendo um dos destaques do Inter no início da Libertadores, né? Um jovem, bom contra um, boa velocidade. A gente deve tomar cuidado com o menino Luca. Acho que é isso, rapaziada. De maneira geral, assim, repito, acredito que vai ser um jogo difícil, acredito que vai ser um jogo onde o primeiro tempo ele vai ser muito importante para definir se o Atlético vai ganhar ou não a partida. Um início intenso do Atlético, tentando marcar um gol logo no início, tentando se impor, matar o jogo logo de primeira. E eu acho que é a fórmula mais fácil para a gente buscar o resultado positivo, querendo ou não, um confronto de reservas contra titulares, mas um confronto que vale muito para o Atlético. Mais três pontos, chegar aos 40 pontos, e com muita moral para o Clássico, e, assim, aproveitar os presentes que o campeonato te dá. Mais uma vez, o campeonato, ele olha para o Atlético e ele oferece um presentaço, sabe? O Atlético, na temporada como tudo, o Atlético já desperdiçou muitas possibilidades. Então tem que ir com fome para esse jogo, sabe? Tem que ir com fome buscar essa Libertadores, porque se você não estiver na Libertadores do ano que vem, ano que vem vai ser um... Além de um calendário pior, vai ser um ano de muita pressão, logo no ano do centenário. Acho que os jogadores estão focados, acho que os jogadores estão cientes disso. Repito, não acho que seja uma baba, acho mais forte que o time em reserva do Fluminense, acho mais forte que o time em reserva do Palmeiras, acho mais forte que o time em reserva do Grêmio. Talvez isso aumente o nível de concentração da equipe do Atlético. Eu tenho a teoria que quanto mais difícil o adversário, melhor o Atlético ele tende a render, porque é um Atlético que relaxa muito fácil. A gente também viu isso nessa sequência de empates, porque o Atlético fazia um gol e relaxava. Então acho que esse nível de enfrentamento contra um time bom não vai permitir que o Atlético relaxe, não vai permitir que o Atlético descanse na partida. Você pode até ter um momento de diminuir ritmo, mas de preferência quando você já tiver uma vantagem suficiente. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Obrigado pela moral de sempre. Valeu. Amanhã é dia de jogo grande. Jogo grande. De...